Meu nome é Vansan Carelli, sou fundador e coordenador de Vida nas Aldeias, o que é uma escola de cinema para índios. E aqui nós temos uma amostra do que é o acervo documental do Vida nas Aldeias e também um painel da situação contemporânea dos índios. Você tem desde índios do primeiro contato, a intimidade dos cerimionais da aldeia, os conflitos com o governo, com os exploradores da Amazônia, enfim, você tem um quadro complexo dessa realidade contemporânea dos índios brasileiros. Vocês têm alguma dúvida a respeito da consequência na vida das comunidades, da introdução de câmeras de vídeo? Olha, a grande revolução foi o machado e o facão. Você sai da idade da pedra e... Agora, 30 anos atrás, quando eu comecei o projeto, as pessoas tinham esse argumento. Você está introduzindo um elemento. Gente, vocês não conhecem essa realidade. Primeiro que os índios querem ser do momento. Eles não são um bicho zoológico, do passado, como muita gente gostaria. Eles têm uma curiosidade, uma abertura para esse mundo. Eles querem participar. Então, essa falsa impressão que você está introduzindo o elemento, elementos de fora não estão jorrando dentro das aldeias. E hoje você tem, com a parabólica, a Globo em todas as aldeias do Brasil. Então, justamente, essa câmara veio com um contra-movimento. O projeto é nós na tela. Isso que foi o fascínio dos índios. Nós também temos um lugar nessa tecnologia, nesse processo.